A paz do Senhor para todos, queridos irmãos, aqui do canal Família Abençoada IPDA. Sou teu irmão em Cristo, Pastor Eustáquio, que neste momento amado, estamos prontos para nós meditar na Palavra de Deus e após meditar na Palavra, a oração a favor de todos que estão inscritos no canal e também orar pelas nações, orar pelo Brasil e interceder por todos enfermos nesta oração. Então, meus queridos irmãos, oração nunca é demais, a oração move as mãos de Deus. Queremos ler com vocês aos Romanos capítulo 8 e o verso 1. Veja o que está escrito na Palavra de Deus. É a Palavra de Deus, amado, nesse momento para nós. Nós vemos que aqui foi Paulo exultando aos Romanos, dizendo, não há condenação para você que está no caminho da verdade, não há condenação para você que segue a Cristo, não há condenação para você que tem o nome escrito lá no céu, no livro da vida. Paulo ensinava aos Romanos e mostrava para eles o caminho da verdade. Aqui Paulo mostrando para eles Cristo, dizendo, portanto agora. Por que agora? Porque antes existia uma grande condenação. Antes nós estávamos condenados por uma condenação eterna. Mas Jesus Cristo veio, ele comprou a nossa salvação, ele se entregou à morte de cruz por causa dos nossos pecados. Queremos dizer, meu querido irmão, que Jesus veio como advogado. Ele pegou a nossa causa, ele revogou a nossa causa, porque nós estávamos condenados. Ele veio para nos libertar da escravidão, do julgo do pecado, do julgo da condenação. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, em oração, para Te agradecer, Pai, por esta oportunidade de estar outra vez Te suplicando, apresentando, apresentando, Senhor, as famílias que estão aqui no canal, que estão inscritos aqui no canal. Família abençoada, eu peço ao Senhor, Pai, que abençoe essas vidas, conceda vitória para essas vidas, intercede por todos, ó Pai, que está aí pedindo uma benção, pedindo uma resposta, pedindo uma confirmação, Ó grande Deus e eterno Pai, confirma, Senhor, confirma, ó Deus, as nossas orações, abençoa os enfermos, abençoa os desenganados dos recursos humanos, abençoa esta família, abençoa também, ó Pai, a nação brasileira, conceda um Pai, Senhor, venha acessar esse terrível vírus que entrou no Brasil, meu Deus, toma nas Tuas mãos, Senhor, intercede poderosamente, confirma, ó Pai, a Tua benção, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, todos que oraram comigo esta oração, em nome de Jesus Cristo, eu quero determinar sobre a Tua vida a alegria, a paz e a felicidade. Meu querido irmão, Deus visitou o Teu lar, Deus visitou a Tua vida, através da oração, porque a oração move as mãos do Senhor. Acredito eu, que através dessas humildes palavras, a mão do Senhor já tocou sobre essas vidas, e esta pessoa que orou comigo, alcançou de Deus a grande vitória, que Deus te abençoa. Aí foi mais uma oração para o canal Família Abençoada IPDA. Meu querido irmão, você que está no canal, ainda não se inscreveu, se inscreva e adicione o sino das notificações, para você não perder nenhuma oração, nenhuma ministração, que é postado aqui neste canal. Que Deus o abençoa, fique na paz do Senhor.